E agora o melhor momento do Jornal da Cultura, a Seleção Brasileira, é um dos temas desta noite do programa Cartão Verde, que começa logo após o Jornal da Cultura. A equipe do programa já está acomodada no cenário e recebe um convidado especial, não é isso, Vladir Lemos? Muito especial. Boa noite, William. Luiz Ayrão. Teremos hoje uma noite de futebol e música, eu diria, muita seleção e também campeonato brasileiro. A gente tem mais a rodada agora do meio de semana e uma outra no final de semana. E aí a gente entra em recesso do Brasileirão por causa do Mundial. De uma maneira geral, eu diria que é esse o nosso cardápio, William. Muito bem. Bom programa para você.